Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo tá te rendendo 80 mil reais por mês, um único vídeo BFC é impossível? Não, não é impossível não Eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos fazendo vídeos sem aparecer vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida Não deixa essa passar, toca aqui embaixo Eu não vou descansar até você ficar rindo Thor vs minha mãe Eu senti que aqui tem um vilão Mas a única pessoa que tem aqui é uma mãe cansada que está limpando o piso enquanto você está sujando Você deve ter mais respeito, senhora, você não sabe com quem está falando, toro deus do trovão Como você fez isso, senhora? Não sei Você não tem poder contra mim Agora, Thorzinho, é sua hora de segurar meu chinelo Como que para isso? Pais, antes vs agora Antes Quero ter um filho Mas nós já temos oito Então eu vou comprar uma TV Agora Vamos ter um filho? Não, melhor Vamos ter um gatinho e vamos colocar roupinha de bebê Ótima ideia Antes Mãe, desculpa Ah, seu filho de mim Agora Aqui, filho Para você se educar Eu já não tenho mais tempo para cuidar de você Antes Eu não devia ter dado o celular Isso aí está destruindo tua mente Agora Filho, eu não consigo entrar no meu face Qual é a senha que tu botou? Eu não sei de senha nenhuma Me fala o teu e-mail para me recuperar O que é e-mail? Foi tudo que fez? Tu não sabe? Como que eu vou lembrar se é o teu face? Pronto, né? Quando eu peço as coisas Tu nunca pode Mas com os teus amiguinhos Tu pode, né? Eu quero ver o dia que eu sumir daqui Sumiu Que viagem é essa, velho? Tipos de pessoas varrendo a casa O que esconde a sujeira O que varre dançando O perfeccionista O rápido O que só fica no celular Oi, filho, cheguei Você varreou a casa Quando eu te pedi Meu Deus do céu, Berg Tô indo pra Hogwarts Até nunca mais Devolve minha vassoura A seu filho de mim Tipos de pessoas Quando não tem papel higiênico O trágico Não, não Eu vou ter escolha O que pede ajuda Mãe, traz papel higiênico Acabou Segura aí, Tafarel Ô, desesperado Droga, não tem papel Cadê? O que agora? Ô, rico Ainda bem que eu não carrego moeda O que nem se limpa Meu Deus Mas que cheiro de bosta É o gato ali Vai te lascar Ô, paciente Ah, não Vou ter que esperar a mãe chegar em casa Uma hora depois Tipos de... Tipos de... Duas horas depois Ô, maluco Tu esqueceu que tu mora sozinho É verdade Ah, minha casa é uma assombra Ah, então tá querendo dizer que eu não assombro bem Top 4 mentiras dos pais 1. Quando tá viajando de carro e você fala Pai, falta muito? Já estamos chegando, filho Isso é falso Na realidade, faltam umas 8 horas até você chegar ao seu destino 2. Quando vai se vacinar e ter falo Filho, não se preocupa, não vai doer nada Sejamos sinceros Isso vai doer muito 3. Quando sua mãe vai sair Você pede pra ir junto e ela fala Tá bom, filho Se arruma rápido E quando você terminar de se arrumar Ela já vai ter ido sem você Ela não me esperou 4. Quando a mãe se irrita e diz Se tu não se comportar O homem do saco vai ter pegado Isso é mentira O homem do saco nem existe Olá, menino Coisas que acontecem quando seu amigo vai na sua casa 1. Quando come salgadinho, lambuza todo o controle Vai te lascar 2. Quando leva uma surra da mãe na frente dele Ele fica lá sem saber o que fazer Meu Deus do céu 3. Quando derruba e quebra alguma coisa Ele fica desesperado Ô, mano, achei os negócios caídos aqui no chão 4. Ter vergonha de pedir algo pra comer Ô, mano, tá com fome? Tô Ô, mãe, o Rafael tá com fome Tá na boca 5. Quando ele entope o vaso da sua casa Mano, desculpa Entupi o vaso sem querer O quê? Meu Deus do céu Volta aqui que tu vai me pagar Alguém aí tem um machado Tipos de pessoas desastradas O que empurra uma porta onde diz Puxa O que derruba o papel no vaso O que derruba o celular no vaso O que derruba o celular na cara O que derruba o celular em todo lugar O que procura algo em todo lugar E no final tava em sua mão O que leva uma bolada na cara O que bate o dedinho na quina Aquele que come iogurte e joga colher no lixo E o pote na pia O que cai em dia de chuva Me derrubaram aqui Diferentes tipos de pessoas falando suas idades Ei, quantos anos você tem? A normal Tenho 19 O gamer Nível 20 A influencer 25 primaveras O que usa porcentagem 25% O FIFA 26 volts O matemático 2 mais 5 mais 8 mais 9 Dividido pela raiz quadrada é 9 vezes 2 O específico Exatamente 9.438 dias 18 horas e 48 segundos E contando O que mente Eu tenho 21 Mentira O que não lembra E aí, mano? Quantos anos tu tem? Não sei Peraí, eu vou pegar minha identidade Táticas para sobreviver É um apocalipse zumbi 1. Escolher com sabedoria As armas para defesa E equipamentos utilizados Para sobrevivência E tomar muito cuidado Quando sair de casa Olha a pedra Obrigado, tava morrendo de fome 2. Tomar muito cuidado E não fazer barulho Isso pode atrair os zumbis 3. Saber manusear as armas 4. Racionar os alimentos Senão ficará sem comida Acho que vou pedir um iFood 5. E o mais importante de todos Não seja curioso demais O que é isso? É o iFood Sério? Aqui tá até o iFood Então esse pode ser o seu fim Ou não Seus filtros fossem no médico Olá, doutor Sou o filtro que pega fogo na mão Tá pegando fogo, bicho Calma, calma, calma E agora desliga? Eu vou ter receita Um extintor de incêndio Próximo Olá, doutor Sou o efeito que eu não sei quem eu sou Mas qual é o teu nome? Eu não sei quem eu sou, cara Tu tá de brincadeira comigo Tu não vai saber quem tu é Eu não sei Vai no segundo andar Lá tem remédio pra Alzheimer Seguinte Olá, doutor Sou o filtro que tem uma aranha na... Caraca, tem uma aranha, uma aranha... E aí, doutor Ah, você é o filtro da cara bugada Na verdade, a minha mãe me deu uma chinelada na cara A cirurgia plástica é no quinto andar Próximo E aí, doutor Eu sou o filtro que não mostra a cara de pessoa feia Deixa eu testar aqui Ah, muito engraçado, né? Segura essa aranha e vem ele daqui Eu não tenho culpa que tu é feio E aí, doutor Eu sou o efeito do looping que cai Que legal, quero testar Nossa, é muito da hora Quando você coloca a culpa no seu irmão Uma vez eu estava jogando com o celular da minha mãe E acidentalmente eu derrubei ele no chão e quebrei A mãe vai me matar Foi então que eu tive um pensamento Coloca a culpa no seu irmão Fale a verdade, disse que foi você Então eu tomei uma decisão Lois Irmão Quer jogar com o celular da mãe? Foi nesse momento que eu percebi que o meu plano havia dado certo Mãe, o Lois quebrou teu celular Mas mãe, eu não fiz nada É só no bate forte pra galera Você acha que pode mentir pra mim? Eu vi no VAR que foi você Da onde vem a misé? Ah, seu filho de mim Então lembre-se Cuidado com o VAR Coisas que já aconteceram com todos nós Parte 2 1. Colocar meias para ir dormir E no outro dia, quando levantar Um pé sumir misteriosamente Sumiu 2. Cair em público e fingir que nada aconteceu 3. Mostrar um vídeo engraçado pra sua mãe e ela falar isso Quem é esse? Eu não sei, mãe Olha como o vídeo é engraçado Hum, ele mora onde? Não sei 4. Dormir por cima do braço e depois não sentir mais ele Ih, viagem é essa, velho 5. Ficar olhando os bonecos de pelúcia Achando que eles iam criar vida Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Ah, what the... Antivírus na vida real Ei, o que foi? Você corre um grande perigo Por quê? Olha ali Uma ameaça foi detectada Você está sendo rastreado Quem é esse? Certamente é uma pessoa que sabe tudo o que você faz E tem acesso a todos os seus documentos privados Agora o que faremos? Eu posso resolver Então faça alguma coisa Se você se tornar premium Eu resolvo Por apenas 350 reais por mês Eu protejo todos os seus arquivos E não deixo que ninguém te rastreie O que você acha? Pois deixe que me rastreie Mas esse lugar já é meu Quando tenho que estudar Uma semana antes da prova Cinco dias antes da prova E agora desliga Tá pegando fogo, bicho Três dias antes da prova Que legal Um dia antes da prova Uma hora antes da prova Por que o professor não dá mais tempo pra estudar? Olha só O Matheus deve ter estudado a semana inteira Parabéns Tirou um 10 Situações que todos nós odiamos Parte 9 1. Quando me interrompem Quando eu tô falando Não, foi o que eu falei Aquele dia, né? Lembra, né? Sabe? Eu já tinha te explicado Sobre esse negócio 2. Aquela linha de sujeira Que fica quando você tenta colocar na pá Sejamos sinceros Isso dá muita raiva 3. Quando alguém te manda mensagem Você vai olhar E ela já pagou pra todos 4. Os fones Quando estão enrolados E depois de conseguir desenrolar 2 segundos depois Está pior do que antes 5. Quando você caminha discretamente de noite E derruba algo sem querer Mãe, se eu ter contato Não vai acreditar A seu filho de mim Tipo os de professores Quando pegam o aluno colando na prova O que dá aviso Tô achando que alguém quer levar o zero, né? Vou dar a oportunidade de parar O que tá fazendo agora O que não enxerga nada O que toma a prova Me dá essa prova aqui Já chega a decolar O que troca de lugar Matheus, senta aqui na frente agora Mas por que, professor? Porque eu quero Tô me sentindo sozinho O ninja Tipos de pessoas falando as horas O que arredonda O pai, que hora é? É 16 horas Tô atrasado O exato É 14 horas 22 minutos e 33 segundos 34, 35, 36 Chega A mãe Ô mãe, que hora é? É hora de você limpar seu quarto Seu filho de mim Vai trabalhar Ô ninja Mano, acho que eu tenho que ir embora Que hora será que é? Cara, a jogar pela posição do sol Eu acho que é 17 e 20 O que não sabe ver a hora Em relógio de ponteiro Filho, pode me dizer que hora é? Claro, é... Eu tenho... 3 mais 3 2 e 3 6 e 79 What? Esse é o tal do mula Tipos de pessoas jogando stop Ou rápido Ê, letra E Stop Mas eu nem comecei O que não entende a letra Essa tua letra aí é pior que de médico Não dá pra entender nada É, mas dá pra entender E o que tu colocou em objeto? Paracetamol O que escreve a mesma coisa pra tudo Cor com L Laranja Fruta com L Laranja Animal com L Laranja O que continua escrevendo Stop Deu, Matheus Chega de escrever Eu não terminei de escrever Para, cara Para, mano Ô, perdido Stop Qual foi a tua resposta? Espera aí Achei que nós estávamos jogando Gart Ok, inventa a resposta País com N Eu coloquei Nárnia Tá louco, mano Isso aí nem existe Claro que existe Lá no fio Fruta com P Eu coloquei potássio Animal com P Eu coloquei Peppa Pig Ah, para de inventar Eu não tô inventando Peppa Pig é tua mãe Ô, estressado Stop Se não joga mais com vocês Nunca dá tempo de escrever Ah, mano Tu quer muito ruim Vem, nem sabe jogar Stop Como a escola Nos prepara para a vida Hora de tomar um café Qual a tradução Da palavra blue Quanto tempo Durou a guerra De 100 anos Haha, essa é o Sei É 116 Qual a capital da Itália Meu Deus do céu Qual a plural De irmão Se não é irmões Então é irmãos Maldita matemática Tipos de pessoas se assustando O da voz fina Quer dizer, tá maluco? O normal Não faz isso não, cara O que desmaia Bu Me derrubaram aqui O da sirene O paralisado Bu Meu Deus do céu O que reage O que não sente nada Bu É, tá bom A mãe Ô mãe, acorda Calma mãe, desculpa se eu te assustei Calma, é brincadeira, tá? Acho que foi mal Ah, seu filho de mim Quase que me assusta Vantagens de ser otaku 1. Tem estilo e usa roupas bem legais 2. Muitos moram sozinhos Então dão mais atenção Para o seu animal de estimação Nossa, tira a mão de mim 3. Assiste anime o tempo todo E aprende japonês mais rápido Arigatou, gostei, mas Sugoi Tapa na cara Sai tema de paraquedas Ah, vai trabalhar, kamehameha Nossa, como é bom falar japonês 4. Pode conversar sobre anime Com os seus amigos Por isso que Naruto é melhor que Dragon Ball Não, Dragon Ball que é melhor Não, Naruto que é Dragon Ball 5. Usar um jutsu para fugir do chinelo da mãe Ah, seu filho de mim Acho que você errou Ela fez um jutsu de invocação Pois ele caiu no meu genjutsu Como minha mãe faz versus como eu faço Parte 2 Eu dobrando roupa Duas horas depois Pronto Minha mãe Em menos de 2 segundos Eu quando alguém invade minha casa Alô, polícia Alguém invadiu minha casa Minha mãe Tá querendo me roubar, né? Desculpa, eu entrei na casa errada Minha mãe esquentando comida A comida A comida tá pronta Eu Tu não vai arrumar a mesa? Não tá vendo que eu tô esquentando a comida? Ah, seu filho de mim Outras pessoas versus eu Outras pessoas caminhando Eu O que é isso? Um carro? Pois eu me desafio a chegar no poste antes do carro Senão eu vou virar um chinelo Eu perdi Então quer dizer que Outras pessoas quando cai um doce no chão Ah não, minha bolacha Eu não vou comer isso aqui Eu Cinco Quatro Três Dois Um A regra dos 5 segundos Outras pessoas assistindo uma cena embaixo da água Eu De novo na frente da sua TV Pedir pra te arrumar o teu quarto Nem isso tu não pode, né? Depois eu sou ruim Quando tem alguém na sala com o mesmo nome que você Matheus Presente Qual de nós dois? Tanto faz É, Matheus, você tirou zero na prova Ah não, professor Ih Não você, o outro Matheus Como assim? Matheus, o diretor tá te chamando Meu Deus do céu Sim, diretor, você me chamou? É bom, Matheus Eu chamei aqui você e sua mãe, né? Por causa do que aconteceu ontem Peraí, aquela ali não é minha mãe Ó, eu chamei o Matheus errado Entrega isso pro Matheus Tá bom, deixa comigo Oi, Matheus A Luciane me pediu pra te entregar isso Ela disse que gosta de mim Cara, ela tá tão na sua Oi, eu recebi a tua cartinha Eu também gosto de você Essa cartinha não é pra você É pro outro Matheus Quem você pensa que é? Pois eu sou o Harry Potter No primeiro dia da aula Expectativa Alunos, eu sou o novo professor de vocês, né? Eu me chamo Xilandrico E hoje eu não tô a fim de dar aula Então nós vamos assistir um filme Realidade Quero que vocês resolvam todas as questões da página 32 até a 750 E aí, Matheus O que é isso? Isso é um triângulo Ah é? Prova então Porque eu tô vendo que tem três lados Então é um triângulo Não, 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 não Eu quero que você me prove usando isso E amanhã vai ter prova Tipos de atendentes de telemarketing Qual o seu problema? Tô sem internet Ok, tem alguma luz acesa? Espera aí Tá acesa só da cozinha Por acaso você é idiota? Porque não atende Só quero tomar meu café e pá Em até 85 horas você será atendido por um operador O negociador Bom dia, no que posso ajudar? Quero cancelar a internet Ela fica caindo toda hora Espera, espera O que você acha da gente ter dado um desconto de 50% no próximo mês? Tá bom, eu aceito O frustrado Isso não faz sentido Aqui no sistema diz que está tudo correto O mínimo deve ter um fio arrebentado E a fonte de... Espera aí, o roteador está conectado na tomada Vou ver aqui Ele realmente está fora da tomada Você parece burro? Tipos de pessoas na hora do lanche O que leva de tudo Ô Matheus, o que você trouxe? Ah, eu trouxe só um gajinho, doce e um mescal O que sempre leva a mesma coisa O que você trouxe hoje? Arroz com galinha O que você trouxe? Arroz com galinha Deixa eu adivinhar Arroz com galinha? Não, hoje é galinha com arroz O que esquece o lanche? Tô cagado de fome Ah não, eu esqueci minha marmita O que não leva? Ô Matheus, o que você trouxe? Nada O que arrebenta o iogurte na mochila? O que pega dos outros? Ladrão O da escola particular? De novo isso? Eu queria pelo menos uma salada de camarão O da escola pública? Tu tá bem magrinho, hein, guri? Que comida é essa? Isso aí é sopa de mato Coisas que não são o que parecem Parte 4 Isto não é uma camisa branca É um imã de sujeira O que? Como aconteceu isso? Isto não são dentes É um cortador de unhas Ecológico e natural Isto não é um fone de ouvido É um objeto usado para não escutar brigas Filho, faz o que a mãe defendiu? Aposto que não, né? Nunca pode fazer nada, né? Eu tenho que fazer tudo Quero ver Isto não é a bolsa da minha mãe É um portal para outra dimensão Filho, pega o meu celular que tá aí na bolsa Que viagem é essa, velho? Pai! Vai trabalhar! Quando você tenta enganar a sua mãe Oi filho, cheguei Não acredito que ele não fez o que eu pedi Por que que tu não lavou a louça? Aposto que ficou nesse celular Mãe, a professora deixou muito dever de casa Daí eu tô lendo amanhã inteira esse livro Pra ver se eu faço o resumo até amanhã Por isso que eu não lavei a louça Ai filho, me desculpa Continua concentrado nos estudos, tá? Eu vou terminar de fazer as coisas, tá bom? Obrigado mãe Este é o plano perfeito Eu finjo que estudo Mas basta virar uma página E eu tenho toda a internet à minha disposição Olha aqui filho Comprei esse polígrafo pra você Aposto que você vai aprender muito mais com ele Aproveite bem Filho, não adianta tanto me enganar, tá? Ah, seu filho de mim! Quando você fica acordado até tarde Sete horas da manhã eu preciso ir dormir Nove Dez Bom dia mãe Filho, tu levantou essas horas? É, eu resolvi acordar cedo hoje Isso é um milagre E essa vai pro grupo da família Mãe Agora vem, vamos lá tomar um café que eu vou fazer pra ti Vamos, vamos, vamos Filho, eu vou fazer um café muito bom Vou pegar um sanduíche pra nós Vou fazer um café bem forte, tá? Nossa, meu filho acordando essas horas Cara, eu tô muito feio Chegou até a desmaiar de fome Aquela mãe que não pode ter ver parado Filho Fala mãe Filho, eu fiz umas compras, guarda pra mim Filho E agora mãe, o que foi? Por que tu não lavou a louça? Filho Me alcança o controle da TV Filho Filha Filho Filho Como que ela faz isso? Vai, senta na cama Filho Coisas que me dão medo Um, tirar o pé para fora da cama Nossa, tira a mão de mim Dois, quando me falam Depois nós precisamos conversar Três, apagar a luz de madrugada Quatro, quando tem uma aranha na parede E depois ela some misteriosamente Tipo os detorcedores Porque não sabe nada Vai Pelé, marca o gol Ô mano, o Pelé nem tá jogando Ah Cara, aquilo ali foi pênalti Ele pegou com a mão, velho Mano, ele é goleiro Ah Ô técnico Esse time aí não acerta um passe Ô, tem que ficar mais na marcação Ô nervoso Ô mano, olha o jogo aqui Não vou olhar, mano, não vou olhar Foi bom? Não, não vou olhar Ô pessimista Esse time aí é ruim Os jogadores são ruins Não vou ganhar nada Tipos de pessoas rindo Parte já não lembro mais Ô buzina Ô porco A que vem com brinde A risada de bruxa Ô que tem ataque Ô loop infinito O que ri batendo Tipos de alunos quando recebem a nota da prova O que chora Dois Eu sou o desorgulho da minha família O que pergunta a nota dos outros Ô mano, tu tirou quanto? E tu, véi? Quanto tirou? O que não acredita que foi bem Caraca, mano, não estudei nada E tirei nove Ô chato que ficava falando Quem mandou Quem mandou não estudar Quem mandou não tirar dúvida com o professor Quem mandou não querer colar Chega O que não falava quanto tirou E aí, Matheus, tirou quanto? Eu não vou falar Ninguém precisa ficar sabendo Que eu tirei um vírgula assim O que não tá nem aí Tirei um Tô nem aí Ano que vem tem de novo Ano que vem tem de novo, né? Ah, seu filho de mim Bora, bora Em pleno 2022 Ano da tecnologia E os filhos ainda tô Ano da chinelada Tutorial para o que fazer quando cai a internet Já aconteceu com você quando você está olhando alguns memes e do nada cai a internet? Não entre em pânico Passo número 1 Use um saco de papel para respirar Dois Saia do quarto e veja um pouco sua família Filho, você tá vivo Mãe Filho Pai Vai trabalhar Três Reinicie o roteador E enquanto você espera Prepare um cafezinho Quatro Se já passou mais de 5 minutos e a internet ainda não voltou Não se preocupe Faça as tarefas de casa Assim sua mãe vai chegar E pode ter recompensá-lo por isso A mãe tá muito orgulhosa Mas tu fez mais que tua obrigação Eu sou trabalhador Cinco Em último caso Vá até a casa do seu vizinho discretamente E roube o Wi-Fi dele Mas cuidado para não ser pego Ei, o que tá fazendo na minha casa? Eu só quero roubar o Wi-Fi O desgraçado literalmente roubou o Wi-Fi Tipo os de pessoas disfarçando O que não consegue Cara, ela tá atrás de você Que? Olha pra trás, mas disfarçada mesmo Será que ela notou? Não O astuto Meu Deus, soltei o peito mais fedorento do mundo Eu já sei, vou sair daqui e deixar que outra pessoa leve a culpa Ó galera, eu trouxe mais O jogador Quebrou meu braço Cara, eu nem te encostei Expulso Que? Estamos ao vivo para todo o Brasil E hoje eu vou entrevistar um jogador que fez uma falta muito dura no jogo de hoje Ali tá ele Por que você fez aquela falta? Senhor? Senhor? Espera E aí? O juiz deu falta? Tipo os de alunos que todo mundo odeia Porque não reparte o lanche Ô mano, me dá um salgadinho Não tem mais Miserável A que pede silêncio pelo professor Alunos Ó gente, vamos parar Que barulheiro é essa? Não deixe nem o professor falar Acabar de lascar Ó engraçadão Daniel Presente Mateus Presunto Ok, pede as coisas mas não me empresta Mano, me empresta o teu tenaz Pode pegar Mano, me empresta a tua borracha Claro Valeu Mano, me empresta a caneta azul Não Sequer vai comprar Ok, lembra o professor do trabalho Uhul Que todo mundo tenha um bom final de semana Professor, você esqueceu do trabalho É verdade, o trabalho Ah, e também do dever de casa Cala a boca Tipos de pessoas lavando a louça Ô lesma Ô que tem nojo Ô mãe Ninguém nunca me ajuda nessa casa, né? Eu quero ver o dia que eu fumi Ô desastrado Ô desastrado Ô que deixa acumulando e nunca lava Ô que apoia o pé Ô que se molha Ô estressado Eu tenho que lavar tudo sozinho Todo dia É sempre eu que tenho que lavar Ninguém mandou tu morar sozinho O quê? Então vem tu lavar sua panela Tipos de garçom Ô sincero Esse pernil de dinossauro é bom? Não Na verdade é uma porcaria O que te dá falsas esperanças Desgraçado O que carrega muita coisa Ô já posso recolher os patos? Não precisa Ah não Então vou recolher a tua cadeia Ô que você confunde Eu vou querer uma pizza de calabresa E um suco de limão Tá bom Só aguardar um minutinho 30 minutos depois Aqui que pediram Um suco de calabresa Com uma pizza de limão Ô atrapalhado Sabe e... Oi Mais alguma coisa? Táticas usadas para faltar aula Número 1 Fingir que está com gripe É uma tática muito usada Aquecendo um copo de água E pegando um pano E obedecendo levemente E passando ao rosto Para fingir que está com febre Porém tome cuidado com as consequências É, tu tá quente mesmo Então eu vou te levar no médico Para te tomar uma injeção O que? Olá, menino 2 Inventar um feriado Anda, guri Vai se arrumar para a escola Hoje não tem aula Hoje é feriado do Irineu Irineu Tu não sabe nem eu Vai trabalhar Número 3 Entrar com cautela No quarto da sua mãe E desligar o despertador Assim ela vai se atrasar E não vai te chamar para a escola Porém tome cuidado Para não ser visto Não adianta de nada você fazer isso Porque é eu que acordo o despertador Que viagem é essa? Da onde vem a miséria? Minha mãe versus outras mães Parte 3 Minha mãe Oi mãe, cheguei Passa o filho de mim Isso é hora de chegar em casa? Eu só me atrasei duas horas E essa cara de desanimado Andou bebendo, é? Tô me doendo a cabeça Sim, né? Só fica nesse celular Outras mães Cheguei, bruxa beia Oi filhinho Isso é hora de chegar em casa Chega a hora que eu quiser É, mas aqui quem manda é eu Não me responde Quê? Não é possível Você não pode fazer nada Modo filho rebelde ativado Você não me deixa escolher Vou chamar o seu pai Então você desobedeceu a sua mãe Pai Ele não ficou surpreso Por esse ser o meu pai É que foi o primeiro pai Que ele viu na vida Vai trabalhar Diferentes tipos de pessoas Olhando TV O pai Boa noite A mãe Será que nunca tentaram Fazer vocês duas idiotas? Tô olhando novela Porque tu desligou Bebê de um ano Avó Adolescente Criança de oito anos Mandem sua energia Vai Goku Por que vocês tão olhando Essa porcaria? Não fala mal do Goku Aqui vó Pega minha energia Como que essa veia fez isso? Pergunta pra tua mãe Tipos de pessoas impacientes O aluno Cara quanto tempo mais Eu tenho que aguentar essa aula Que hora será que vai terminar? Professor que hora é? Nove e setenta e dois Eu não estou suportando mais O hardcore Decore Consegui O revoltado Bom galera Vou mostrar como que abre uma bolacha Bem fácil Aqui eu tenho uma beiradinha Que eu estou só puxado Aí pega aí Come a bolacha Bolacha desgraçada Ô confuso Por aqui Vamos dançar Tipos de pais Na reunião dos pais Ô rígido E aí Meu filho foi mal? Pelo contrário Ele tirou dez em todas as matérias Pes mais do que obrigação O que não está nem aí Seu filho quebrou a janela da escola Bateu nos professores Esse aí puxou o pai Quer dizer As crianças são assim O que não vai O que acredita nas mentiras do filho Meu filho disse que você deu uma mochilada nele Como assim? Eu não dei uma mochilada no seu filho Pois vai trabalhar A quem entende tudo errado Então você é o professor do Matel Ah o seu filho ele é ótimo né Tira dez em todas as matérias Só que ele conversa um pouco Ele o que? Ah o seu filho é péssimo Fala palavrão Briga Não respeita ninguém E tirou zero em todas as matérias Obrigado Seu bom dia Ah seu filho de mim E aí mãe Tá tudo bem né? Vantagens e desvantagens De ter um amigo alto Desvantagem Faz você parecer mais baixo Do que já é Ô Matheus Me alcança meu celular Tá bom Já pego Eu não alcanço Deixa pra mim Obrigado por nada Isso não é justo Tudo é muito alto Vantagens Conseguem encontrar as coisas facilmente Mano por acaso você não viu meus óculos Vamos procurar Está aqui Como que estava ali? Não sei Desvantagem É mais forte do que você Isso que eu segurei o braço Quando dei o golpe Vantagem Te defende dos problemas Hoje eu vou te arrebentar Otágio Calma aí Ninguém mexe com o meu amigo Não se guarda chuva? Como assim? Tutorial para dormir cedo Passo 1 Defina um horário para dormir antes da meia noite Que não seja 3 horas da manhã Meu Deus do céu Isso aí, excelente Passo 2 Coloque o seu celular Despertar às 7 horas da manhã Assim no outro dia Você vai sentir sono mais cedo Passo 3 Pare de ficar mexendo no celular Passo 4 Deite na cama E finge que está dormindo Como que finge que está dormindo? É só fechar o olho Passo 5 Pegue o celular E procure um life hack na internet De como dormir rápido Vamos ver se funciona Passo 6 Se nada disso funcionar Levanta e vá até a cozinha Faça muito barulho Assim a sua mãe vai acordar E vai fazer você dormir Ah, seu filho de mim E vai dormir lá na cama Situações que todos nós odiamos na escola Parte 2 1 Apresentar um trabalho na frente de todo mundo Hoje eu vou apresentar O trabalho sobre revolução Meu Deus do céu 2 Quando o professor apaga o quadro Antes de você terminar de copiar Ó, todo mundo já terminou de copiar Eu já vou apagar o quadro Espera professor, espera Eu ainda não terminei 3 Quando você fala de uma pessoa Bem na hora que todo mundo fica quieto E o professor que tem bafo de urubu 4 Quando alguém risca o meu caderno Porque tanta violência Vantagens de ser filho único 1 Não precisa compartilhar Nem repartir metade das coisas Para dar pra alguém 2 As roupas são novas E não usadas 3 Não há favoritismo Porque você é o único 4 Ter um quarto só pra você E ninguém para incomodar Além de poder fazer as idiotices O que quiser 5 Não briga pelo celular Nem pela televisão Muito menos pelo controle A não ser que seu pai Queira assistir alguma coisa Ô guri, me dá esse controle aí Que eu quero assistir o canal do boy 6 Não precisar brigar com ninguém Por nenhum motivo A não ser que você quebre alguma coisa 7 Pode sair em paz Sem levar ou cuidar de alguém Pode me dar uma carona Até em casa Tutorial para levantar cedo Passo 1 Abrir os olhos Passo 2 Coloca o despertador longe de você Assim quando despertar Você vai precisar levantar Para desligar Eu quero dormir Passo 3 Peça para sua mãe te acordar Mãe Amanhã tu me acorda 6 horas da manhã Tá bom Pode deixar Vamos guri Levanta Já é 9 horas da manhã O que? Isso aqui não me acordou antes Eu vou me atrasar Eu tô muito atrasado Mãe Você disse que era 9 horas Ok Teu café tá pronto E por último Quando sua mãe te acorda Nunca diga Ah só mais 5 minutos Porque ela vai voltar Para revisar Ah seu filho de mim O que tá fazendo? Eu tô me arrumando Se arruma rápido Senão vamos se atrasar Quando a mãe tem poderes Mãe será que eu tenho Super poderes? Não filho Isso é impossível Tá? 10 minutos depois Eu consigo ficar invisível Mas que merda Eu vou conseguir Ah seu filho de mim Você disse que ninguém tem poderes Então como fez isso? Isso é segredo da mãe Agora vai já limpar teu quarto Pronto O que? Você fez isso só estalando os dedos É na verdade eu aprendi com a senhora Espera não abrir isso Agora tu não escapa Tenta me pegar então Ah seu filho de mim Tipos de alunos no primeiro dia de aula O motivado Esse vai ser o melhor ano de todos Eu vou me esforçar de verdade 5 minutos depois Eu não aguento mais Porque não leva quase nada Ah não Aula de novo Deve derrumar minha mochila Alguém me empresta uma fo... As fofoqueiras Amiga Amiga Chega E o professor que traiu a esposa Porque não vai Ô mano tu não vai vir na aula? Como assim hoje tinha aula? Porque leva a casa toda Caraca Matheus Tá carregando fumo Parece até que é um martelo De tão pesado que é Pai versus mãe Quando eu peço permissão para sair Pai Ô pai O que foi? Posso sair com meus amigos? Tá vai vai Posso pegar um dinheiro na sua carteira? Tá pode pegar Valeu Mãe Mãe posso sair hoje? Claro que pode sair Mas primeiro Você precisa lavar a louça Barrer a casa Limpar a mesa E estender a roupa Ah não Quer sair ou não? Pronto mãe Terminei Tô indo Espera aí Tu só vai sair Se tu levar teu irmão Deixa que eu viri Se eu fosse um fantasma Vou lá assustar aquele buri Que isso? Dorme nenê Que o fantasma vem pegar A minha casa é mal assombrada Ah então tá dizendo Que ela é um assombro Vem Hora de fazer barulho Mas que barulho é esse? Ah se é o Gasparzão Ok eu morri de novo Fui criado na campanha E foi tudo Tipo os de alunos Quando tem prova surpresa Alunos eu só quero lápis Borracha e caneta Em cima da mesa Hoje tem prova surpresa Pra testar o seu Conheça lá O realista Eu não sei nada Eu vou tirar um zero O que inventa desculpa Ih não vai dar pra fazer não professora O que? Eu comi a prova Esse é o tal do mula O nerd Eu já sabia Eu estudei e vou tirar um 10 Quem? Eu? Te perguntou? Pois a prova vale 750 Ô preocupado É como outros professores Nem estudei nada Por que você não avisou? Porque você chama surpresa Ô princípio Eu tenho um ótimo dia Ô negociador Professor dá pra fazer em dupla? A dupla é você e Deus Pode ser com consulta então? Tá bom Pode usar o caderno Aê Eu não copiei a matéria E eu que nem tenho caderno Coisas que acontecem no supermercado 1. O filho que você perde da mãe Que isso? Cadê o Matheus? Quantos brinquedos? 2. Quando a mãe te deixa sozinho na fila Filho, espera aqui na fila Que a mãe já volta, tá? 3. Cheirar os produtos de limpeza 4. Comer algo antes de pagar 5. Ir comprar algo e não ter dinheiro suficiente Moço, quanto que essa latinha de refri? É 5 reais 6. Não pegar cesta porque vai levar pouca coisa Ah, pra que cesta? Só vim comprar um pão? E no fim, levar quase todo o mercado Tipos de pessoas quando vão dormir na casa do amigo Parte 2 O que tem o sono de pedra? Caraca, já é meio dia Esse louco ainda não acordou Essa vai ser a minha melhor figarice Eu quero dormir Que viagem é essa, velho? O que ronca? O que tá sempre com fome? Que casa mais pobre, não tem nada O escandaloso? Eu vou fazer o suco Meu Deus do céu, mano Vai dormir O que é madruga? Meu Deus, mano Para com esse barulho Vai dormir Mas já é 5 horas Da tarde? Não, da manhã Ah, seu filho da tua mãe Sai da minha casa Situações que todos nós odiamos Parte 7 1. Quando seu amigo está online Você manda mensagem Mas ele não visualiza e se desconecta Nunca faça isso 2. Quando esquece um papel na calça Coloca na máquina de lavar E depois todas as roupas Ficam com os fiapos desse papel Eu acho que era o meu trabalho da escola 3. Esquecer de puxar as mangas da blusa Quando for lavar as mãos 4. Quando o celular cair na cara 5. Que até cobrem dinheiro Para usar o banheiro Com licença, eu preciso ir no banheiro Se quiser usar o banheiro É 2 reais Se tu quer papel higiênico É 5 reais Tu acha que tudo nessa vida é legal Palhaço Eu devia ter comprado papel higiênico Tipo as 10 pessoas Quando chega a visita O que gosta? Filho, chegou a visita Vai lá cumprimentar Ok Estou muito feliz De deixar de fazer as minhas coisas Para receber os nossos convidados Será que é o meu tio Ou é minha tia? Vamos descobrir O que se esconde? Porque a mãe não avisou que ia ter visita Vou ficar dentro do meu quarto Eu quero dormir Foi incomodado Nossa, tua casa é muito bonita Obrigado Vocês tem banheiro? Não A gente caga na pia Ah, seu filho de mim Olha o respeito com as visitas Desculpa A gente caga no chão E junta com uma pa O desesperado Preciso ir no banheiro Mateuzinho Tia Nossa, como você cresceu É verdade Parece que foi ontem Que eu te carreguei nos braços Eu preciso ir no banheiro E também nem tinha passado No televisão Dá licença Eu vou me Me caguei Parece que foi ontem Que ele se cagava nas calças Quando você chama a mãe Para brincar Ah, quase acertou Ah, não Viu, viu Chama a tua mãe Tá, tá Ô mãe Se tu acertar Aquelas três latinhas Que tem lá A gente lava a louça Para ti Não Também vou limpar toda a casa E dobrar todas as roupas Fechado Tá bom Pode pegar Não precisa Eu já tenho a minha arma Tá bom, tá bom Pode começar Tem bastante roupa Para dobrar E a casa não se limpa sozinha Nas aulas de matemática Como o professor explica Duas maçãs Mais duas maçãs É igual a Quatro maçãs Muito bom No dever de casa Dois mais quatro Vezes cinco Menos sete É igual a Quinze Ah, só para ter certeza É só fazer o vezes primeiro Depois mais dois menos sete Igual a quinze Ha, eu já sabia No trabalho O trabalho de hoje É muito simples Quero que vocês calculam A derivada da função FDX Igual a quatro X ao quadrado Mais seis X ao cubo Desde quando tem letra Em matemática Na prova A prova só vai ter duas questões Eu vou reprovar Professor, como que faz Essa questão dois Para você fazer o número dois Você vai precisar Da resposta da questão um Cookie Tipos de pessoas Nas férias O que fica dormindo O produtivo É aquele que aproveita Para fazer exercícios Meditar Organizar as matérias E estudar Acho que agora Eu vou tomar um café É O que viaja Isso aqui sim Que é férias Peraí Aquele lá É o Louis Vem Que viagem é essa, véi O que fica limpando a casa Depois que você Terminar aí Vai limpar o banheiro E por último você, que fica o tempo todo no celular e quando vê, as férias passam em um piscar de olhos Oi filho, tá ansioso pra ir na aula amanhã? Quando o professor tem aluno favorito Atenção alunos, preparem lápis e papel, que hoje nós vamos desenhar um gato Eu amo desenhar, que chatice Vocês tem 20 minutos Terminei professor, sério, vamos ver Matheus É, tá bom É, você pode melhorar Também já terminei o meu Calma aí Alunos, isso aqui é uma verdadeira obra de arte Por favor, aprendam com o Rafael Ele vai ser o novo Leonardo da Trim, de 2023 Eu tenho um grande futuro pela frente Já vocês vão ser uns fracassados Charofa Tipos de pessoas tossindo O normal O infinito O repetitivo O que tenta disfarçar Tem alguém no banheiro? O que não consegue dormir? O que precisa de ajuda? Tá bem? Tá bem? Não espera, espera, não é o que parece O que tá fazendo com a minha filha? Agora eu tô bem O quê? Ele tava tentando salvar ela Me desculpe se eu bati muito forte Tá tudo bem Nem doendo Tipo as de pessoas quando lhes pedem um favor O que sempre ajuda Mano, pode me dar uma carona até a cidade Na verdade, pode ir com o meu carro Oh my God Ô difícil Mano, eu posso pegar tua bike emprestada? Claro Mas isso vale custar 80 reais Tá maluco? Tu acha que tudo na vida é de graça? Tá califado nesse carrinho Ô estilo mãe Mãe, me faz um favor Amanhã tu me acorda às 7 horas da manhã Tá, tá Vamos acordar Bora, guri Levanta, tá na hora Já é 10 e 89 Mas é 5 horas da manhã Ah, seu fiote de mim Ok, inventa uma desculpa Viu, mano? Já que tu tá aqui Tu pode me ajudar a carregar meu guarda-roupa Eu preciso ir embora Mas por quê? É, eu caguei nas calças Me caguei Situações que me dão muita vergonha 1. Quando eu tô no mercado e saio sem comprar nada E penso que eu roubei alguma coisa Ei, espera aí Moço, tu deixou cair tua carteira 2. Quando a minha mãe conta as situações de quando eu era pequeno E o Matheus, quando eu era pequeno, sempre se cagava nas calças Ô mãe Na verdade, até hoje ele se caga 3. A criança me expondo em público Mano, então é dessa velha fedorenta aí que tu tinha falado? O quê? É, essas crianças falam tanta bombarde, né? É, vambora 4. Peidar sem querer Ah não, cara É, não fui eu Foi em minha bunda Como ser um bom tio Haja com maturidade Ei, sobrinho, o que você está fazendo? Vou te mostrar como que faz Dê dinheiro a ele de vez em quando Ó, isso aqui é pra você comprar um doce O que eu vou fazer com isso? Me dá a tua carteira Por favor, calma Agora me dá teu celular Vou pegar Você é muito lejo Tire um tempo para brincar com ele Ô sobrinho, bora jogar um futebol Não, prefiro ficar jogando no meu celular Olha como eu sou bom nas embaixadinhas Você é o pior tio de todos Demonstre confiança nele Caiu meu dinheiro, tu pode pegar pra mim? Tô rico, tô rico Esse aí puxou o pau Tipo os de professores quando os alunos brigam Ô decepcionado Então é assim que vocês querem resolver Na base da briga Vocês não são mais criança Ô narrador E do lado direito temos ele Vindo direto do mato em seu pé de pano Cacito Matador de onça Do lado esquerdo temos ele Mini torneiro Ô detetive É, que hora que começou a briga Foi umas nove e meia Qual foi o motivo da briga? Ele debochou de mim Porque eu tirei zero na prova Mas também, né? Tu é bu Ô da paz Que isso? Já que vocês gostam tanto de brigar Vocês dois vão ficar aqui até amanhã Então eu quero que vocês reflitam E façam as pazes Oi, eu sou doido Não, espera aí Vocês querem brincar? Tipo os de crianças em casa O que só fica no quarto Filho, sai já desse quarto Vai lá fora brincar um pouco Filho, vem pra dentro Não sabe que é perigoso brincar na rua? O que ajuda nas tarefas de casa Olha mãe, lá vem a louça Pes mais que tu obriga E também varria a casa Tá bom, fala o que que tu quer Imprensa cinco reais Vai pedir pro teu pai Pai Vai trabalhar O que dorme em qualquer lugar E acorda na cama Eu tô sem saber onde é que eu estou O que brinca e quebra algo Para com isso Senão tu vai quebrar alguma coisa Desculpa Não adianta tentar correr Ah, seu filho de mim Eu não avisei Tipos de pessoas no Enem O que chega atrasado Abre aí, eu só me atrasei dois minutos Cara, a prova foi há dois dias Ah, você vai ter dormido demais O nervoso Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu O que leva muita comida Ô, Matheus Que que é isso aí, mano? Quer um mate? Ô, quer não entende nada Se eu dou cinco maçãs O Ben Dave E o Leonardo da Vinci Então quem construiu a lua? Que viagem é essa, velho? Ô, flash Ô, lesma Matheus, já acabou o tempo Ah, eu não terminei ainda, mano Eu não terminei Daqui Deu, Matheus, já é 10 e 75 Eu não terminei Se os filtros fossem na escola Quero que vocês se apresentem Pode passar o primeiro filtro Sou o filtro campeão das Olimpíadas de Matemática Legal, mostra o que você sabe Vamos lá 7 menos 1 8 Não Raiz quadrada de 49 6 Raiz quadrada de 144 11 Eu sou muito ruim Próximo Oi, galera Muito prazer Eu sou o filtro do ventilador Professor, eu tô ficando tonto Alguém tira ele daqui Ai, tá tudo girando Alguém pode me dizer Coisas que são inúteis para a sociedade Eu, professor Muito bem Tirou 10 Mais alguém? Alunos, por favor Façam duplas Ei, eu disse dupla Professor, mas eu sou o filtro nutri No termos de... Quem foi que fez isso? Eu não sei da nada Suriu Muito bonito, né? Colando com o amiguinho de trás O quê? Mas eu não tô colando Eu sou o filtro Oi, meu chapa Ei, você pode vir apresentar o trabalho Os triângulos são polígonos formados Olha a cara dele ali, professor O que que tem? Coisas que sempre tem na roça Lugar no meio do nada onde pega sinal Tá sem serviço Porteira ruim de fechar Eu tô brabo, mano Caixa de abelha Mexer na antena da TV Puxa mais pra direita E agora? Tá quase boa Sério? Mentira, tá nada Tá horrível Remédio pra tudo Mãe, as abelhas me pegaram Filho, não se preocupa Que a mãe tem própolis Mãe, quebrei a perna Filho, aguenta aí Que a mãe vai buscar a própolis, tá? Quedas de luz O que que tá acontecendo aqui, velho? Assombração Vai procurar outra casa pra assombra Como a minha namorada pensa versus como realmente é Como a minha namorada pensa Por que ele me responde? Deve estar me traindo Como realmente é Como minha namorada pensa Como realmente é De novo, essa roupa tirada no chão Mas não fui eu Fui o gato É mentira Como minha namorada pensa Como realmente é Para no mercado e traz 12 batatas Se tiver amaciante, traz um Tá bom, tô indo Cheguei Ué, mas eu te pedi 12 batatas Então, tu falou que se tivesse amaciante Era pra trazer um Foi o que eu Crianças de antes versus crianças de agora Usando computador Crianças de agora Crianças de antes Coisas que só acontecem uma vez na vida Parte 3 1. Que o professor te deu uma cartolina Eu quero cartolina pro nosso trabalho Professor, eu esqueci Não se preocupe Eu tenho uma sobrando 2. Encontrar dinheiro no chão Tô rico 3. Tirar a nota mais alta A nota mais alta foi do Matheus O quê? É, mas tu tirou 2 4. Que a sua mãe deixe você sair Mãe, posso sair hoje? Claro, filho, pode ir O quê? Você não é minha mãe? Impostora Pois vai trabalhar Como é o trabalho de segurança? Expectativa Tem um roubo em andamento aqui na área 2 Precisamos de você Ok, já estou me dirigindo ao local Parado, mãos pra cima Eu não posso Eu tô segurando um forro Você tem o direito de permanecer calado Tudo o que você disser Poderá ser usado contra você Obrigado, obrigado Realidade Olá, tudo bom? Cuidado com o tapete Alcool gel? Tipos de pessoas na roça O trabalhador O que lava roupa no rio O que brinca com tudo O que acontece se eu colocar a mão nesse fio? Gurito, não encosta no fio que ele dá choque Tá bom, pai Ah, não vai dar nada O primo da cidade E aí, quanto tempo? E aí, primo? Qual é a senha do Wi-Fi? Aqui não tem Wi-Fi O que trata os animais? Criança quando cai Adulto depois de dormir mal Hoje vai ser um ótimo dia Tipos de pessoas no Halloween O que pede doce? Gostosuras ou travessuras? Eu quero travessuras Escolha uma carta Pode lascar O que se assusta com qualquer coisa? Ai, esses filmes de terror aí nem me dá medo O que não comemora Mano, eu quero saber qual é a graça Ficar comemorando o aniversário de monstro Olha o que você fez Você magoou ele Espera aí Então ele é o bate O que troca as datas Vovó, feliz aniversário Mas hoje nem é meu aniversário É, eu confundi Hoje é dia das bruxas Ah, seu neto de mim Bruxa, é a tua vó Eu comendo na casa do meu amigo Eu comendo na minha casa Eu comendo algo quente Tá pegando fogo, bicho Eu comendo pipoca quando começa o filme Eu comendo às três da manhã porque me deu fome Eu comendo pipoca cinco minutos depois de começar o filme Eu comendo espaguete Eu comendo sopa Eu comendo escondido do meu irmão Eu comendo salgadinho quando chega alguém Ô mano, me dá um pouco aí Não tem mais Eu comendo na casa da avó Vó, eu não aguento mais comer Eu acho que eu vou explodir Quando você levanta para ir pra escola Expectativa Lucy, acorda filha Já é sete horas da manhã Vamos pra escola O dia hoje tá muito bonito E a mãe preparou um cafezinho muito bom pra você Vamos? Eu adoro ir pra escola Realidade Acorda, já é sete horas da manhã Eu não vou pra escola Pois tu vai sim Deixa eu ficar em casa A sua filha delícia Aquela pessoa pensativa Já aconteceu com vocês quando estão servindo água e se perguntam Como que a água tem sombra se é transparente? Ou quando você se encontra com os seus amigos e você percebe que em algum momento eles eram desconhecidos para você E aí amigo, posso entrar? Então nunca fale com estranhos Quê? Sabe daqui, meu Pense comigo Se o leite dá sono e o café te desperta O que acontece se tomar café com leite? Pega, que? Espera aí Como que a internet foi criada sem ter internet? E se por acaso a gente está vivendo em uma simulação E todas as pessoas que nós conhecemos fazem parte da nossa imaginação? Essa panelada não foi imaginária, né? Não! Coisas que só acontecem nos filmes Deixa eu ficar o tempo Eu ia conseguir Chegou a tua hora Estou com um mau pressentimento Era só um gato Vem, me segue O que houve? Não há tempo pra explicar Eu odeio ele Ele é falso, mentiroso E você acha meu maior amigo Ele está bem atrás de mim, né? Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Tipos de celulares caindo no chão Samsung Meu celular Ainda está ligando iPhone Cadê a bateria? Motorola Meu Deus, será que estragou? Nokia Nokia Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Xiaomi Oi Meu Deus do céu Ainda bem que estava no lado avião Se o Google fosse uma pessoa Olá, eu sou o Google O que você gostaria de pesquisar? Google Sim, eu já sou o Google Site do Google Tu está de brincadeira Baixar Firefox Como fazer miojo Então é brincadeira que tu não sabe fazer um miojo Mas tu é burro Como esconder um corpo Segurança Sai de cima do teclado Eu preciso saber o nome dessa música Assim, ó Não estou entendendo nada Como baixar Minecraft Original De graça 4K Dublado em português Baixar agora online Eu sou o Google Eu não faço milagre Como ficar rico Sem fazer nada E sem trabalhar Estou com uma dor de barriga Faz três dias O que pode ser? Só pode ser uma coisa, então Você está com câncer Aaaaaah